Salve rapaziada, Boiaba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa é a reação analisar de mais uma batalha pra vocês, entendeu? Já trouxe aí um vídeo do Kazahima, trouxe aí também Big Mike e Barreto vs Prado e Magrão E agora estou trazendo Tubarão e Itavim vs Big Mike e Barreto, foi a final da aldeia, pelo visto foi um 2x0 aqui Meu amigo, 2x0 na final, tô curioso, e família, vocês querem que eu traga outros vídeos da aldeia? Eu preciso que vocês comentem aí quais da aldeia vocês querem que eu traga, fechou? É, mas é isso mano, bora que bora que bora, vai ser acho que mais um vídeo curto, não esperava que seriam tchulas Curioso hein mano, curioso, mas é isso família, vamos pro vídeo então, bora que bora que bora Vejam também os itens do Ana Rosa que estão saindo lá no canal, fechou? Tubarão e Itavim vs Big Mike e Barreto, grande final, oh yeah, 3, 2, 1 Não quero hype, sou gueto, Big Mike e Barreto, vou pegar o seu corpo fatiado e hoje ele vai de carreto Porque mano, corta em várias partes, o movimento mano é uma arte Dá uma baixada um pouco, o lunite que eu aumento o nível aqui de verdade pra bater nos dois Trapa dos dentes, não me importa, você é um elemento, não adianta, não é contundente Hoje eu vou tirar os dois da minha frente, porque essa é a final, BDA 360 Tubarão e Itavim, é os dois caras que te aposentam Barreto e Big Mike, Tubarão e Itavim, a minha pergunta é, por que só rime assim? Tantas técnicas, mas coisas vazias, por isso que eu percebo que a sua mente vive de heresia O beat não atrapalha pra quem vira um com ele, vai ser o Rousseau, Hip Hop, Graffiti em parede Ou seja, você vai sair furado, tropa da Vents, não enxergue a tropa, enxergue o soldado É, enxergue o soldado no momento, cê é clopa da Ventes, eu sou clopa dos ventos Eu sou como um tornado, que causou essa guerra, tirei o Tubarão da água pra vir te matar na terra Ele me matou na terra Essa rima foi foda, mano Só que agora no seu PC o Big vai dar reboot Tubarão saiu da água, deu de frente com o mamute Falou de aposentar, nessa você tá errado Porque se eu me aposento, você fica sem mercado Faça uma comparação, galera Mamute é do gelo, hoje pra tu já era Você falou pra mim, que minhas rimas são vazias Ao contrário das suas, cheias de porcaria Cheias de porcaria, cheias de porcaria Igualzinho um doce, ruim, mas enche sua barriga Ou seja, você apanha, você tirou o Tubarão das águas Eu o gold das montanhas É, mas se enfrenta tem uns mês Aqui pede pra dois, lona rosa pra três Você é o mamute, eu te extingo outra vez Mercado, Big Mike, cê é o meu maior freguês É isso que é foda, as coisas que irrita Ele fala qualquer mentira, cês vai lá e acredita Mas tudo bem, cê ganhou de mim duas vezes Das duas foi roubado Se vocês querem continuar acreditando, pode votar Tavinho, deputado Cadê as palmas? Cadê as palmas? Eu vou de Tubarão e Tavinho, 1 a 0 Magno e Dogo E aí girados em 3, 2, 1 Entre mentirosos e verdadeiros 1 a 0, Tavinho e Tubarão, certo? Concordo Fala um pouquinho melhor É que a rima do Tubarão, tirar ele da água Com um tornado e jogar ele na terra Ficou muito boa, ele brincou pelo lance dos elementos Ficou inteligente O Tubarão também foi muito bem Os quatro foi muito bem Jogue a mão pra cima Assim, assim, assim Mas e aí Davinho deixou Big Mike no ódio, hein, mano Ele te atacou Você vai deixar E aí Por que que há Ele te atacou Você vai deixar E aí Ele deixou Volta ele caralho Você vai caralho Você vai caralho Vô, 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 vô Demicis do nosso lado Eles têm um legado Assim como eu e você Tavinho, futuro e passado Eu tive que deixar lembrado Meu aprendizado Fiz Deus descendo essas nuvens Pra poder rimar do lado Em que profundeza Que você achou o seu Tubarão O que ele rima O que ele segura na mão Entenda, meu mano Que essa é a verdade Tubarão, gold e girassol Qual é a sua personalidade? Ele tirou Deus Por a rima do seu lado Responde a pergunta Que Deus comete pecado Nós somos seres humanos Eu vou te dar uma voadora Tirou o Tubarão do mar Ele das montanhas E eu vou tirar o girassol Das lavouras É como agricultor Você sabe que tu se limita Você tinha dito Que o Thumbi vai contar Uma mentira Eles acreditam Eles acreditam Então melhora Big Mike Tu vai ser campeão Cês pode acreditar agora Cês pode acreditar agora Essa rima foi tão decorada Que a rapaziada Até como me errou Bem antes da hora Esse que é o problema De você não ser um bom MC de batalha É que às vezes Até as coisas que vem Pra te ajudar No final das contas Só te atrapalham Ah, que chato, né? Ele falou que eu sou deputado Não sou perfeito Não tenho papo político E nem sou prefeito Mas isso não é urno O voto é do povo Olha direito Com esse tanto de voto Eu acho que eu já fui eleito Você foi eleito Você foi perfeito Você foi primeiro Pelas suas mensagens Você tirou o girassol da lavoura Eu tirei o porco das lavagens Que Deus que comete o pecado Aquele Deus que acredite Aquele Deus que comete o pecado E mostra que ele não te define O porco, sua lavagem eu não vou comer Porque eu nunca joguei pérolas para você Eles gritaram, agora eu tô atento Com as minhas rimas eles gritam antes da hora Já eu penso na frente do tempo Na frente do tempo Esse bagulho que é dose Literalmente uma peça maior Do ano de cc precoce Eu tenho uma gaguejada Mas aqui você não ganha Deus desceu pra terra E quando eu rio Isso é literalmente o sermão das montanhas Caralho, mano Vou mandar na disciplina Chamou ele de decorada Mas nem decorando Você não consegue não gaguejar É uma rima Você falou que eu sou porco Tá ligado Agora eu crio o asa Eu não sou porco Mas eu tenho pérolas Tá com inveja Então leva pra casa Não, foi... Era pra ser terceiro, hein Mas uma travada da dupla em sequência 2x0 tá vindo Pô, chuchada Aí, virados Certo? Em 3, 2, 1 3 votos Tá vindo Pato, mano Por rima era pra dar o Big Mike e o Barreto Mas eles travaram Tem como Tubarão e Itavinho 2x0 Eu concordo, cara Assim, o primeiro round pra mim Tubarão e Itavinho um pouquinho mais Quando o... O Big Mike falou que se ele ficar sem mercado e tal Girou toda a matemática em torno daquilo Eu achei que o Tubarão e Itavinho foram um pouquinho melhor Nos argumentos do primeiro round Aquele argumento do Itavinho de É, o vento que bate Tipo o Tubarão da água e joga pra te matar na terra Muito bem construída a ideia Se ele conseguisse botar um fogo ainda, né No bagulho do elemento Ia ser muito foda Porque ele conseguiu juntar 3 elementos e uma narrativa Fez uma historinha Esse é o tipo de rima que tem que ser mais valorizada Porque é uma rima que pega um assunto Junta com outro assunto Um outro assunto E cria uma história entre os 3 Rima muito boa Até mutei o microfone aqui Tavinho foi muito bem nessa Se ele coloca um fogo ainda Ia ficar uma narrativa mais foda, né Sei lá, se ele coloca um bagulho pique Eu sou o vento que bateu no mar Tirou o Tubarão pra te matar na terra E depois, tipo, sei lá É, você que foi frito Alguma coisa assim Com fogo Eu não sei Aí é mais difícil Mas se ele conseguisse juntar os 4 elementos Ia ser mais da hora ainda E olha o Alex tá falando Esse punfão de Avatar, hein Tá ligado Mas obviamente não foi por causa Que a rima remeteu aos elementos Que eu achei foda É mais por essa narrativa De juntar histórias, tá ligado Ele conseguiu pegar um bagulho aqui Outro ali, outro aqui E juntar tudo Muito bom Batalha equilibrada Primeiro round 1x0 Tubarão e Itavinho Segundo, cara Em argumentos O Barreto e o Big Mike Tavam muito melhor, mano Tavam muito melhor Eles iam ganhar o round Só que aí, assim O Barreto, ele mandou uma rima Ele foi mandar a outra Ele se afobou Aí pegou Só que assim Essa travada ainda Não seria o suficiente Pra fazer ele perder o round Porque essa travada Não foi bem uma travada Travada Ele ia mandar a rima direta Ele mandou um Fatality Uma rima de boa Aí ele ia mandar outra rima em sequência Aí ele Deu uma pausada na respiração Bugou Calma aí, volta aí Aí ele mandou a rima em sequência Então abaixa a pontuação Porque Dá pra entender que ele não conseguiu continuar Ele bugou É um erro Mas ainda assim Se o Big Mike não travasse Daria pra levar o round Mas aí como É duas travadas Cara Uma travada Às vezes você consegue compensar Duas já começa a ficar mais difícil Três mais difícil ainda Só que aí que tá Cada travada que você dá Você tem que compensar com o Fatality Porque a travada vai tirar uma nota Né? E até já explicando novamente Na batalha Big Mike e Black Panther Sempre tem um que pergunta É basicamente isso Black Panther rimando muito Abaixo do nível Contra o Big Mike Rimando acima de um nível elevado Com muitas travadas Aí foi se compensando Aqui não houve isso Aqui as rimas do Barreto e do Big Mike Foram boas Mas não há um nível de Fatality Pra compensar os seus erros Então A soma do erro do Bigão E do Barreto Custou o round Tavim e o Tubarão foram bem Mas assim Dava claramente pro Barreto e o Big Mike Ter ganhado por rima Mas eles perderam Então O primeiro round 100% mérito do Tavim e do Tubarão Ganharam com rima Rima Esse segundo Eles tiveram as suas rimas Mas Ganharam também pelo erro Do Big Mike e do Barreto Que contou bastante No peso da nota Mas é isso Concordo 2x0 São quatro MCs muito bons É Já enfrentei os quatro Os quatro também são Bem diferentes No jeito de rimar Falei isso no outro vídeo Contra o Prado e Magrão Tubarão é muito específico No jeito que rima Tavim Ele é um cara mais Que conversa com o público De maneira fácil O Barreto Ele é Tipo assim Ele é o cara do inesperado Tudo pode vir do Barreto É um dos MCs mais complexos De enfrentar nesse sentido Ele vem com coisas muito aleatórias Rimei com o Barreto Três vezes Já Uma vez de dupla Né Que foi eu e o Mota Contra ele O do Rap Então não foi um confronto direto Uma vez no Santa Cruz Faz pouco tempo Foi Round Street Eu e ele Só que aí foi um round só também Não dá pra levar muito em conta E a outra foi agora no Carnaval Lá no bloco do Beat Loco Né Que aí é em cima de um trio elétrico Pra um público que não é de batalha Então eu não consegui ainda Enfrentar o Barreto De fato Numa batalha a batalha Né Eu enfrentei ele Numa batalha a batalha Só que em dupla E depois eu enfrentei ele Numa batalha a batalha Em um round individual E depois no Beat Loco Né Na de dupla A gente Teve um empate Porque o terceiro round Não fui eu que fui Então ganhou um Eu e minha dupla Ganhamos um E a dupla dele Ganharam um Na Do Santa Cruz Do Round Street Eu ganhei dele Só que aí depois Em conjunto No terceiro round A minha dupla Perdeu pra dupla dele Então também não dá pra tirar Muito informação daí E a do Beat Loco Ele ganhou Só que não era uma batalha de rim Era um bloco E por que eu tô falando tudo isso Porque eu ainda não consegui Enfrentar o Barreto Numa batalha normal De 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 batalha mesmo Com público de batalha Com dois rounds Ou três rounds Eu quero muito isso Tá lendo Eu enfrentei ele três vezes Mas ao mesmo tempo Eu não enfrentei nenhuma Porque não conta São batalhas que foram atípicas Sabe Uma eu ganhei Outra ele ganhou Mas eu não consegui entender Ainda o Barreto direito Então o Tubarão Eu já ganhei Já perdi Consegui entender O Tavinho Eu batalei uma vez Com ele na final da Norte Apesar de eu ter achado Que eu ganhei dele Eu perdi Na prática E Foi bem legal Rimar com ele Ele é muito dinâmico E o Big Mike Eu já enfrentei muitas vezes Já ganhei muitas vezes dele Assim como eu já perdi muitas vezes É muito difícil também Então os quatro Cara São extremamente complexos Muito difícil De enfrentar os quatro Individualmente Eles em dupla Devem ser bem chato Cara É complexo demais A mente dos quatro Eles são muito inteligentes Inteligentes de formas diferentes Sabe Boa mano Boa demais Essa batalha Enfim 2x0 Cabia ali um terceiro Se eles não travassem Mas com as travadas Não tem como não dar 2x0 Devem estar tretando aí na rua Vai pra puta que pariu Todo mundo Enfiar a buzina no rabo Mas é isso gente Tem muito mais que falar Não é o terceiro vídeo do dia Tamo junto Satisfação E é nóis E é nóis